É hora da participação médica e a sua participação no Alta Qualidade. Você que mandou perguntas, o médico do Alta Qualidade vai responder a partir de agora. Mande as suas dúvidas, participe do programa. O e-mail aparece agora no seu vídeo. Grande abraço, Dr. Clemente. Olá, Cláudio Baraçal, equipe, amigos do programa Alta Qualidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Nós estamos aqui na Clínica Multimargem da Rua Gelo Conceição 296, na sala dos médicos. E nós vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores sobre ultrassonografia. Já quero agradecer a essas perguntas. Pedir para continuar nos enviando novas perguntas para contato arroba programaaltaqualidade.com.br. A Marta Maria dos Santos, da Vila Fátima, em São Vicente, quer saber. Posso fazer ultrassom transvaginal grávida? Marta, pode sim. Uma grávida de 9 meses, 7 meses, 8 meses, você faz por cima no abdômen. Mas quando é uma gravidez de primeiro trimestre, até 12 semanas, não é incomum que o médico solicite por via transvaginal. O exame transvaginal está indicado, muito bem indicado, e ele fornece realmente dados muito importantes para avaliação médica, especialmente no primeiro trimestre. A Ana Paula Santos, do Sabuó, em Santos, tem uma dúvida. Fiz ultrassom transvaginal e não mostrou nada, mas o exame de gravidez é positivo. No que acredito, Dr. Clemente? Ana Paula, olha, se você está com duas semanas, o ultrassom ainda não vai ser possível. Até três semanas. Mas com três semanas e meia já é possível você ver, quatro semanas é possível você ver o embrião. Se for antes disso, aí você tem que acreditar no exame, embora o exame laboratorial também tenha falhas. Se você está numa fase avançada, é melhor acreditar na ultrassomografia. A Vanessa Gis, de Itaoca, em Mungaguá, quer saber. Fiz uma ultrassom transvaginal e deu cisto no ovário. Isto é grave, Dr. Clemente? Estou desesperada. Vanessa, não desespere. Olha, todas as mulheres fazem centenas de cistos durante a sua fase fértil. O comum é que 97% e 98% dos cistos desapareçam espontaneamente. E apenas cerca de 3% dos cistos podem eventualmente continuar até aumentar de volume. E aí sim, nesse caso, pode ser necessária uma intervenção. Na maioria dos casos, não há necessidade nem de tomar medicação, porque eles vão desaparecer espontaneamente. A Cláudia Regina, da Ponta da Praia, em Santos, pergunta Como devo me preparar para o exame de ultrassonografia? Cláudia, alguns lugares fazem preparo para a ultrassonografia abdominal. A princípio, a ultrassonografia é um exame que pode ser feito sem nenhum tipo de preparo. Lembrando que na ultrassonografia pélvica, claro, ultrassonografia de bexiga, de próstata, você tem que encher a bexiga. Mas isso você pode fazer uma hora antes do exame e fora isso, não vejo grande problema quanto ao preparo intestinal. Quero saudar o Cláudio Barassal, toda a equipe, agradecer por mais essa oportunidade de estar falando para você, telespectador. Agradecê-lo também pela sua audiência. Pedir para que continue nos enviando perguntas para contato arroba programaaltaqualidade.com.br E como tem muitas perguntas sobre ressonância magnética, a gente vai fazer no próximo programa um bate-bola sobre ressonância magnética. Mais uma vez, obrigado pelas perguntas, fiquem com Deus, até o próximo programa.